Cadê a seta? Mandou a pergunta aqui, na sua opinião sincera, considerando preços praticados, rede de concessionárias e a qualidade das motos, em quem você aposta ser o líder entre as duas daqui a cinco anos? Que pergunta boa. Bajaj ou Royal? Royal ou Bajaj? Cadê a seta? Brocou, hein? Pergunta cabriocraica, mediovagem, inoxidável de dois centavos. Ó Vi, primeiro, vou falar da Royal Winfield. Cronologicamente, quem chegou primeiro, a Royal. A Royal está bem estabelecida, se não me engano, com 20 ou 22 concessionários no Brasil. Já está há cinco anos no Brasil, se não me engano também. Cometeu muitos erros, fez muita cagada, mas também acertou bastante depois disso. A Royal, ainda está num processo de evolução das suas motos, comete erros, mas é uma empresa que tem demonstrado interesse no Brasil, interesse em colocar novos modelos, em criar, em inovar, com boas práticas de mercado. O tipo de... o conceito de concessionária, o lifestyle que todas essas motos trazem, remetendo a Harley Davidson. Não é uma Harley, mas todo o conceito da concessionária Royal, ela traz esse lifestyle de você ter uma moto de nicho. Mesmo sendo uma moto de baixo custo, até mesmo baixa qualidade, comparado a uma moto japonesa, a uma moto americana. A Harley não é tudo isso não, mas é uma moto que tem uma história. Mas a Royal, ela tem feito um trabalho muito interessante em trazer motociclistas, trazer pessoas para o motociclismo, devolver pessoas para o motociclismo, pessoas que não rodavam de moto há muito tempo, e fazer com que pessoas, elas acessem a motocicleta legal pela primeira vez, né? Ao invés de ficar com a moto só de baixa cilindrada, que eu digo baixa... todas da Royal são de baixa cilindrada, com exceção das Twins, mas de baixa cilindrada, sem ser de nicho, sem ter aquele estilo, né? Aquele estilo clássico. É isso que eu quero dizer. Então, a Royal tem feito um bom trabalho, mas a Royal não tem pretensão nenhuma de passar das 10 mil unidades ano, porque ainda assim é uma marca de nicho, é uma moto de nicho. Veremos com a chegada da Hunter, e tudo vai depender do valor da Hunter, tá? A Hunter 350, que é uma moto aí que a Royal aposta como uma moto para brigar aí, entre aspas, com a FZ25, com a Twister 300, com motos Street, né? A Hunter, ela tem essa pretensão, mas a gente ainda não sabe, eu estou falando agora no dia 18 de maio de 2023, A Hunter está prevista aí para junho, julho de 2023, ainda não chegou ao mercado, não foi lançada, né? Já está no Brasil já pelo menos um ano, mas não foi lançada ainda por uma estratégia da Royal Brasil, que eu não questiono, tá? Enfim, a estratégia deles não vou criticar, eles têm a estratégia deles, e eu poderia até criticar, mas eu entendo a estratégia deles, vamos aguardar a chegada da Hunter para a gente entender se a Royal está afim de brigar mesmo com essas marcas, essas binárias, colocando a Hunter num preço muito acessível, e sendo uma moto para esse nicho de Street, de moto de 20 cavalos, tá? Lembrando que a FZ25 tem 21 cavalos, a CB300F tem 24 cavalos e meio, a Apache RTR 200 tem 21 cavalos também, e a Hunter 350 tem 20 cavalos, só que ela tem um alívio de peso comparado à Meteor e à Classic 350. Ela vai ser uma moto realmente mais manobrável, mais leve, mais econômica, e a gente espera que ela tenha um preço competitivo. Qual o problema da Royal? Preço de manutenção, peças de reposição. A Royal tem prometido ter um CD, um centro de distribuição em São Paulo, essa história eu ouvi há um ano atrás, e que há um ano não, alguns meses atrás, eu não vou falar há um ano, mas que havia o interesse da Royal Brasil de ter um centro de distribuição em São Paulo. Eu estou aguardando até agora essa confirmação, seria muito bom a Royal mostrar para o público, e digo, olha, temos um centro de distribuição, temos peças aqui no Brasil, num centro de distribuição com muitas peças, e venham, venham para a marca, vocês vão ter peças de reposição e trazer mais confiabilidade. É o que muitas pessoas que querem comprar a Royal tem essa dúvida. Muitos têm muito preconceito, muitas pessoas acreditam que não vão ter peças de reposição, e sim, a Royal ainda tem um problema logístico, porque as peças vêm da Índia. E quando se tem um centro de distribuição com peças de reposição, isso traz mais confiabilidade. Então a Royal ainda não tem isso, mesmo a Royal tendo feito um passo muito positivo de colocar a sua linha de produção já lá em Manaus, através da DAFRA. Isso é um ponto muito positivo. Então a Royal tem, ao meu ver, um caminho muito positivo no Brasil. Está caminhando bem, dentro dos passos aceitáveis para o mercado brasileiro, que não é fácil. A indústria brasileira sofre com impostos, com burocracia, com a estupidez dos políticos, com esse custo Brasil. Aí vamos falar de Bajaj. Bajaj veio para brigar com as grandes. A Bajaj tem um poder de fogo para brigar com Honda e Yamaha. Sim, a Royal não tem. Porque a Royal tem motos muito de nicho. São motos pesadas, a Royal. Motos pesadas, tem um custo de manutenção alto, que eu acabei não falando lá na parte da Royal. O custo de manutenção é alto. Comparado a Honda e Yamaha e a Bajaj. A Bajaj tem um bom custo de manutenção, custo de manutenção baixo. E a Bajaj tem motos que não são somente motos de nicho. A Bajaj tem motos que estão comparáveis ou compatíveis a Honda e a Yamaha, as binárias. São motos populares, são motos com visual atualizado. São motos que têm desde moto de trabalho normal com motos com perfil mais esportivo. E motos que você pode viajar e usar na cidade, como a Dominar 400, que eu aposto aí no futuro, dependendo da expansão da Bajaj, como a moto Coringa para o brasileiro. Uma moto que tem todas as motos com bom acabamento, preço de manutenção muito bom. Estou falando da Bajaj, tá? Preço de manutenção muito bom. Preço de aquisição das motos muito bom. A rede de concessionárias em expansão, temos atualmente, eles têm atualmente, seis concessionárias, cinco em São Paulo e uma em Florianópolis, se não me engano. E preciso falar que foi... A Bajaj chegou no Brasil de uma forma muito atabalhoada, muito com precariedade, né? Concessionários faltando equipamentos para poder fazer a manutenção adequada, sem alguns itens para poder vender as motos, com muito atropelo, de forma muito atrapalhada mesmo. E a forma como a Bajaj chegou, eu até entendo que é uma estratégia dos indianos de concentrar todo o poder de fogo em São Paulo, onde tem a maior riqueza do Brasil, o maior cúmulo de riqueza do país, está lá na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Mas a Bajaj não pode só enxergar dessa forma. O Brasil não se resume só em São Paulo. Então, existe sim um poder de consumo em todas as regiões. Região sul, centro-oeste, nordeste e norte. Então, a Bajaj poderia ter chegado, ao invés de cinco concessionários, todos concentrados em São Paulo, poderia ter dividido pelo menos três concessionários, um no nordeste, um no sul, um no centro-oeste e mais duas em São Paulo. Poderia ter feito dessa forma. Mas, enfim, a estratégia deles, quem sou eu para questionar, visto que vocês viram que em São Paulo a briga foi boa, a Bajaj mudou a balança, ela gerou um desequilíbrio, principalmente em relação às binárias. A Honda mudou a estratégia e a Marra mudou a estratégia comercial por causa da Bajaj. Mas, ela não gerou um impacto global. Porque Honda ainda é líder. A Yamaha ainda é segunda. Mas a Bajaj, dentro do estado de São Paulo, ela gerou um desequilíbrio. E a gente percebeu que, se isso se torna global, global que eu falo, nacional, país, Brasil, a gente percebe que a Bajaj, ela tem poder de fogo para gerar um desequilíbrio no mercado. Um desequilíbrio positivo. Então, visto isso, vocês já percebem que, e seguindo a excelente pergunta, excelente pergunta do querido inscrito, eu vejo o seguinte, a Bajaj, ela sim tem o poder para poder brigar com as binárias. A Bajaj é o cadeia seta. A Bajaj é a marca, é a montadora que tem o poder para poder gerar esse desequilíbrio e quem sabe até, em 10 anos, chegar à segunda posição. Talvez até antes dos 10 anos. Tudo vai depender de quanto eles querem investir no Brasil. Porque não adianta só abrir concessionária, tem que botar dinheiro. Aqui no Brasil, é uma areia movediça. Toda empresa que chega aqui, como você vai construir uma casa que vai meter 60% do valor do que você tem lá de orçamento, você vai gastar, dependendo do terreno que você colocar, você vai gastar 60% só de fundação. E é mais ou menos o Brasil. O Brasil é isso. Isso falando de uma forma muito real. O Brasil, você vai gastar 60% do que você está pensando de orçamento para entrar aqui, em impostos, em burocracia, enfim, em outros detalhes que eu não quero entrar. Mas o Brasil é um país muito difícil de você empreender, principalmente quando a gente fala no negócio gigante, que é uma montadora. Então, eu vejo a Bajad aí com potencial, trazendo mais modelos, diversificando o catálogo, não só colocando essas três motos, mas diversificando, colocando scooter, modelos elétricos, motos mais baratas até, cubi, moto cubi, que é muito necessária para o mercado, motos até mais baratas do que uma Dominar 200, motos na pegada da Pop, que é uma cubi, motos na pegada de uma Worker 125 da Shinerai, motos acessíveis, baratas, e motos para o trabalhador brasileiro, porque a Dominar é uma moto que dá para trabalhar, mas, mesmo a Dominar 160, mas eu não achei aquela moto com uma pegada de trabalho, eu achei ela muito esportivada para o cara que precisa trabalhar. Então, até o próprio brasileiro, ele olha para a Dominar 160, que é ótima, mas ele olha pensando, cara, isso aqui é muito cara, é uma moto muito cara para trabalhar, porque é uma esportivada. Então, eu acho que a Bajaj, ela tem que trazer motos para brigar diretamente com a CG, com a Factor, com motos puramente de trabalho, mas com qualidade. Não adianta trazer porqueira para cá, tem que trazer moto boa. Então, a Bajaj, ela tem esse potencial, ela tem dinheiro para trazer e para investir aqui no Brasil. Diferente da Royal, que é uma moto mais de nicho, assim como é na Índia, tá, gente? Na Índia, a Bajaj, ela não está entre os cabeças, é uma moto de nicho, tá? Então, é isso. Então, tudo vai depender também do quanto os indianos da Bajaj, eles querem enterrar dinheiro aqui no Brasil. Vamos aguardar. Agora, cabe a gente cobrar também. Não adianta ficar esperando, igual a Madalena arrependida na janela. Tem que cobrar, tem que chegar, tem que ir para cima. E, e, e é isso. Vamos torcer que a Bajaj, ela cresça, tá? Também, se não crescer, que vá, volta para a Índia, se pique daqui, né, ficar aqui só na chorumela. É isso, Valdir? Vim para cá e ficar só passando, palitando os dentes, passando fio dental nos dentes, vai embora, volta para a Índia, volta de onde veio, entendeu? Ou vem para cá e investe, ou volta para a Índia e fica lá mesmo, entendeu? É isso. tchau. tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto